No estado de Goiás, a Prefeitura de Britânia anuncia a retificação de um novo concurso público. O período de inscrição foi alterado para 4 de janeiro de 2023 a 24 de janeiro de 2023. Interessados podem se inscrever pelo site do Itami Consultoria e Concursos. O prazo de validade do presente concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material completo.